Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 5 batons nudes favoritos Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos conferir quais são esses batons que eu mais amo Que eu tô amando no momento E o primeiro batom é esse batom aqui da Avon Ele é um batom renovador e ele contém um fator 15, gente Então eu amo esse batom, então eu vou focando aqui no meu braço Todas as cores pra vocês verem como eles são pigmentados Primeiro, a corzinha dele ficou mais linda Então eu tô amando muito esse batom Vou aproximar, ele é meio que um super hidrato os lábios Ele é mais puxado pra um rosado, não é tão nude a... O segundo batom é esse aqui, ele é o Sol da Eudora Tá no finalzinho, é que eu uso muito ele porque ele deixa a corzinha da boca mesmo Então eu também vou colocar ele aqui Gente, esses dois tons são bem semelhantes, como vocês podem ver Só que um é da Avon e o outro é da Eudora Então, gente, eu acho que os tons são bem parecidos Esse aqui é um pouquinho mais forte que esse Mas eu amo muito esses batons Eu costumo muito usar ele, deixa bem a corzinha da boca mesmo Aquele aspecto bem natural E o meu terceiro batom é esse batom aqui da Vult Gente, esse batom aqui, ele hidrata muito a boca Fala, não me diga Vocês não tem noção Antes as meninas faziam resenha sobre ele E eu achava que era brincadeira Mas não, ele hidrata muito E eu gosto muito dessa questão dos batons hidratar Que não deixa o seu Flávio ressecado Gente, esse aqui já é puxado mais pra um pink Então, ele já tem uma corzinha mais diferente desses dois Que tem uma semelhança Então, eu amo E meu quarto batom também é da Avon Porque eu amo os batons da Avon Porque eles têm fatores 15 A grande maioria dos batons Então, isso faz com que o seu labo fique hidratado durante o dia Esse batom aqui Então, eu vou colocar pra vocês verem aqui também Ficou linda Olha Gente, não é bem nude, né? Eu falei nude Mas, como vocês podem ver Eu tô mostrando Não foi proposital Mas essa corzinha aqui é mais clarinha E já vai aumentando os tons Então, não é bem nude assim, né? Os batons O quinto e último batom É o batom da Mary Kay Ele já é um pouquinho mais caro que os outros Mas também super hidratado Gente, eu acho ele bem parecido com o da Vult O que vocês acharam? Eu acho eles dois bem semelhantes Eu acho que o mais escurinho deles Foi esse daqui Mas eu achei esses dois tons bem semelhantes Na verdade, esses batons São os meus preferidos de momento Que eu amo muito Deixa aí nos comentários Quais são os de vocês Que eu amo Pensa, uma pessoa louca dos batons Sou eu Então, eu quero sempre estar Procurando, né? Batons novos Pra mim ver, né? A textura do batom Se é cremoso Como ele é Se hidrata Inuidata Não esqueça de clicar no gostei, né? Pra me ajudar Na divulgação do canal E se inscrever no canal Se você caiu aqui do paraquedas E é isso Beijo Até o próximo Tchau